Daiana teve não só uma, mas duas vezes a Covid-19. Em um intervalo de apenas quatro meses, a gerente de vendas recebeu o diagnóstico da reinfecção. Na época, ainda não estavam sendo aplicadas as doses dos imunizantes contra a doença. Até hoje, ela faz acompanhamento médico para tratar os efeitos da Covid. Hoje eu faço um acompanhamento com o meu infectologista, faço a reposição de vitaminas. Eu tive uma baixa nas taxas, anemia, vitamina B, C, D, isso tudo eu precisei repor. E isso afetou diretamente a minha condição física. A disposição que eu tinha antes, eu não tenho hoje. Eu costumo falar que eu era uma pessoa antes do Covid e hoje eu sou outra. E é isso que eu estou tratando para melhorar. Agora, a Daiana já completou o ciclo vacinal. Até o filho de 12 anos recebeu as doses da vacina, o que traz mais alívio para a família. O vírus vai continuar sim. O que precisa é as pessoas se conscientizarem que a vacina vai amenizar, vai diminuir. Quantidade de gente em hospital, ocupação de leito. E assim, é importantíssimo. Eu acho que quantas doses tiverem, tem que ser tomada sim. Quarta, quinta dose eu estou tomando. Eu vou. Desde o início da aplicação da vacina, o município de Campos já conseguiu vacinar 73% da população total com a primeira dose e 64% com a segunda aplicação. Mesmo nesta época de fim de ano, a imunização segue em vários postos, espalhados na cidade e em alguns distritos. Quando a gente estratifica esses números, tirando a população que não está vacinada, não elegível ainda, ou seja, abaixo de 12 anos, a gente tem números expressivos, acima de 80%, que configuraria em tese a imunidade de rebanho. Mas preferimos trabalhar com a população total, pois a gente sabe que as crianças ainda são transmissoras também do vírus, embora em menor capacidade do que os adultos. É importante salientar que esse período de festas, Natal, no Novo, a procura é menor nos postos. Mas a gente continua oferecendo, tanto de dia quanto de noite, a vacinação. O Ministério da Saúde encaminhou ao município uma quantidade menor de doses da Janssen, imunizantes que estão sendo usados na aplicação da dose de reforço. Diante dessa situação, foi mudada a estratégia de vacinação do público-alvo. A gente mudou a estratégia da Janssen porque inicialmente seria uma vacina de dose única. O Ministério da Saúde encaminhou para campo cerca de 10.500 doses em junho. E essa vacinação que começou em junho atingiu 10.500 pessoas. Quando o Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço para a Janssen, ele encaminha 7.900 doses. Ou seja, deveríamos ter um número igual de primeira para segunda, de primeira para a dose de reforço. Entretanto, inicialmente a gente fez um escalonamento, dando preferência a quem tomou a vacina primeiro. Mas agora, a partir de hoje, a gente percebeu que o ritmo está mais lento de procura às doses. E a gente então tem convocado todos aqueles que tomaram Janssen em campos, em junho, em julho, para que retornem ao posto agora para colocar a segunda dose da Janssen, a dose de reforço da Janssen. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são licenciadas e foram rigorosamente testadas. E mesmo após esse registro, há um monitoramento rigoroso de eventuais eventos adversos, tanto em estudos científicos como pelas equipes de vigilância epidemiológica e sanitária. A Anvisa, quando faz a aprovação de uma vacina, ela analisa toda a fase 1, fase 2 e fase 3 e continua ainda fazendo essa avaliação da fase 4. Então, assim, é um critério bastante rigoroso no processo de aprovação das vacinas. As vacinas atuam na prevenção, induzindo a criação de anticorpos por parte do sistema imunológico. Reduzem a possibilidade de infecção. Mas caso ela ocorra, o imunizante evitará a evolução para quadros mais graves e, principalmente, a morte. Nesta época de final de ano, as orientações de prevenção à Covid-19 são as mesmas e fundamentais para a prevenção não só da infecção pelo coronavírus, como também o vírus da gripe. Com relação à Covid, quem não completou a vacinação, o esquema vacinal, complete. Quem está no período de receber a terceira dose, vá tomar a terceira dose. E, claro, evitar aglomerações, usar máscara, manter o distanciamento. Tanto a gripe quanto o coronavírus são infecções respiratórias. Então, esse processo de proteção, ela vai proteger tanto para o coronavírus quanto para a influência. E, sim, tomar a vacina também da influência, na medida que ela for voltar a ser disponibilizada, buscar tomar a vacina e completar a dose também de imunização, ficar imune contra a influência.